Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E toda sexta-feira a gente sempre conta aqui com a nossa caçadora de sabores, a nossa querida jornalista Nid Lins, ela que traz sempre dicas deliciosas para o final de semana. Bom dia, Nid, prazer em vê-la. Bom dia, prazer em ver você, Capito, bom dia pra todo mundo. Bom dia, seja bem-vinda sempre. E por que é que você trouxe de novidades e dicas saborosas pra gente aqui no BG? Bom, esta semana a gente vai desde um boteco, que eu chamo boteco de raiz, até um restaurante italiano muito chique, muito lindo, bonito. Mas o essencial é que ambas propostas são boas, comida boa e comidas tradicionais. Coisa boa. Então vamos lá, vamos ao primeiro prato que você trouxe. Seria o que, uma muqueta? Esse é o prato... Não, esse é o camarão Brat das Ostras, que é um patrimônio imaterial de Alagoas, que é uma receita antiga que é feita com camarão na manteiga de garrafa, manteiga de garrafa, na manteiga do sertão, aliás, que fica esse creme bem gostosinho e vem com a farofinha. É uma receita da comadra oscalina e, inclusive, a Sopoco comprou essa receita e doou para os alagoanos. Então, no restaurante Proabrá, que é na Massaveira, que só funciona sábado e domingo, tem este prato que eu acho maravilhoso. Tem outros pratos, o lugar é muito lindo, charmoso, na beira da lagoa. É um lugar indicado para a família e para a doze, porque é muito romântico, é muito bonito assistir o Corpo e o Solar. E agora vale a pena, e aí eu estou indicando, lembrando que lá tem esse belo prato, que é o camarão no Badajocho, que é um prato bem alagoano. Muito bom. Feito na manteiga da garrafa. Olha, eu perguntei se era uma muqueca, porque pela cor, assim, de longe, parece que tem algum dendê, mas não há, não tem ordem de dendê. Não tem dendê. Não, não tem. Dendê é uma coisa muito baiana, né? O alagoano não usa muito dendê. É uma tradição mais baiana. Então, a base aí é a manteiga do sertão. Perfeito. Para um quilo de camarão, são 600 gramas de manteiga do sertão. Olha, isso deve ser realmente... É maravilhoso. Deve ser delicioso mesmo, viu? Fiquei com vontade de experimentar, tá? Vamos à sua próxima dica, minha querida Nidilins. O que seria isso? Ah, essa já é o sanduíche kebab, que é aquele sanduíche que é o pão folha, que é o pão folha árabe, né? Uhum. Com carne e legumes. É uma receita árabe, é marroquino, então ele é só delivery. Esse sanduíche aí que eu coloquei é de carne suína, aí vem com repolho, vem com alface e ele é encoladinho. É um pão mais leve, o tempero também, e só tem delivery do Antônio. Era um sonho antigo dele, um sonho, um projeto da faculdade que ele conseguiu colocar em prática agora. Então, quem quiser, gosta de um... a gente chama o kebab, né? Que é exatamente a carne é feita no espelho, depois cortada e colocada no pão, nesse pão folha, que é um pão fino. É tirado as lascas da carne, né, Nidil? Vai tirando as lascas da carne. Exatamente, aí coloca um tempero, né? Bota o... aí tem vários tipos de tempero e a carne e o legumes. E é muito bom, é um... inclusive é somente mais leve, pra quem quer comer uma coisa leve de noite. É verdade. Leve e saboroso, né? Muito importante, realmente. Exatamente. Também sou suspeito, gosto demais, tá? Vamos à próxima dica da Nidilins, por favor. Ave Maria, Nidilins, agora me conte. Agora já vamos no oposto, mas no oposto, muito saudável. Perdemos o contato com Nidilins, que pena, já estava aqui me deliciando com esse sanduíche. Vamos tentar restabelecer esse contato aí, né? Não, meu querido Bruno Góes, Bruno César Góes, tá? Olha, toda sexta-feira a gente sempre traz aqui essas dicas gastronômicas trazidas por Nidilins. Ela aqui é uma jornalista super conceituada, inclusive, nesta área gastronômica. É reconhecida, inclusive, nacionalmente, tá? E aí a gente traz aí um resumo, toda sexta-feira, daquilo que ela apresenta. Na verdade, você acha lá com todos os detalhes, no próprio blog da Nidilins, no tnh1.com.br. Contato restabelecido. Muito bem, falou do sanduíche, nem a conexão resistiu. Foi um sanduíche muito saboroso, está fazendo o maior sucesso. Então, ele é feito no pão francês, esse pão francês redondo. Essa carne suína passa três dias no molho, depois ela é recheada. Tem uma outra foto que eu coloquei só da carne suína enrolada com vários recheios. Então, o recheio tem passas, tem pão, tem alegrinha, tem vários molhos. E durante três dias ele fica marinando, depois é assado. Esse tem para entrega, Nidilins? Tem? Tem, sim. Agora, só nas quinta-feiras, tá? Só na quinta-feira. Então, eu aceito receber na quinta-feira. Esse mimo desse sanduíche. Papi, eu não sei, porque você vai sair da sua dieta, viu? Eu tiro um pedaço apenas, tá? Pois é, o chefe Beto está parabéns. Ele faz umas boas pizzas. E esse sanduíche, que também é uma tradição italiana, é maravilhoso. Para quem gosta de carne suína. Não, dá para ver a suculência, né? Olha, próxima dica da Nidilins. Estou vendo aqui uma fotografia de um prato realmente diferenciado e com um rapaz, né? Ele seria o proprietário do prato. Sim, seria o Beto, seria o Beto e a Rai. Esse é o próprio Beto, né? Exatamente, mostrando como a carne fica. Depois ela é cortada, fatiada. Inclusive quebrada, porque fica uma crocância e colocada no pão. Esse é o Beto da Pícola Vida. É um trabalho artesanal, né, minha querida Nidilins? É uma obra de arte. É verdade, é verdade. Parabéns, Beto, parabéns por essa iniciativa. Realmente, cozinhar exige determinação, amor, realmente. E é uma grande arte saber cozinhar bem, né? Muito bem, próxima dica da Nidilins, por favor. Aí agora a próxima dica, a gente vai para um boteco. Lembrando que é aquele boteco de raiz onde tem a simplicidade. Isso aí é exatamente o mocotol. O prato tradicional, forte, feito com pé de boi, feito com tripa, feito com fato, osso de patinho. É maravilhoso. E vem com pirão. É da Bel, da Betânia. É na ponta da terra. É um lugar muito simples, simples mesmo, na casa dela. Um lugar muito, muito legal. E a comida dela é muito boa. Por exemplo, hoje, dia de sexta-feira, é dia dos frutos do mar. Ela tem um caldinho de camarão com porco que é maravilhoso. Lagos, lagostinhos, preços são ótimos. Camarão e porco. Um caldinho de camarão e porco, dia de sexta-feira. Maravilhosos, então, hein? Maravilhosos, então, né, Nid? Demais, é muito bom. Lembrando que é um boteco que é simples, é para quem gosta de boteco. Claro. E ela aceita também, encomenda, ela só não tem delírio, tem pega e leve. Mas, por exemplo, dia de quarta é o dia de malpotó. Mas se você quiser comer o malpotó no sábado, aí você liga hoje, encomenda. Hoje, se você for lá na ponta da terra, vai ter os frutos no mar. O camarão acebolado, o caldinho de polvo com camarão. E nos finais de semana, a Betânia já se muda para outro endereço, que é atrás da balança do peixe, na Pajussara. Perfeito. Lá, ela também faz frutos no mar e no dia e domingo tem feijoada. Então, é aquela cozinheira bem nordestinha, bem arretada, comida forte e saborosa. E faz a comida com o coração. E a cerveja gelada aí já é um detalhe realmente que não pode faltar, né? Nidilins, olha, eu quero lhe agradecer imensamente todos os detalhes, as dicas completas, tá? Completas e saborosas, inclusive com o endereço completinho, bonitinho, está aí na sua tela, tnh1.com.br, no blog da nossa querida Nidilins, que foi eleita aí uma das influencers digitais do Nordeste. Estou sabendo, viu, Nidilins? Estou sabendo, viu? Parabéns, tá? Pois é, foi uma grata surpresa. Estou lá, no Nordeste, sou considerada uma pessoa influenciadora. Influenciadora do bem, viu? Muito bem, muito bem. É porque tem tanta gente desinfluenciando, né? Exatamente, e com conteúdo saboroso galagoano, é o mais importante. Coisa boa. Nidilins, prazer revê-la. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem, viu? Obrigada, pra todo mundo também. Beijo pra vocês, delícias da Nidilins.